Você é nostálgico, então? É retrô? Essas coisas... Ah, eu sou. Eu sou, cara. Eu parei no tempo. Parou aonde? Lá atrás? Parei ali... Recente. Recente, então. Anos 90. Cego passado. A música também tudo, né? Cara, então, eu parei no tempo mesmo. Eu curto muito música um pouco mais antiga, assim. A poesia das músicas e tudo mais. Eu sou um velho, né? Não, não é velho. De 48 anos. Eu parei no tempo. Você toma café todo dia, rapaz? Toma café. Isso é coisa de velho. Coisa pra café, não sabia? Essa é a prova, né? É a prova, cara. Não, eu adoro. E eu acho assim, cara. Eu não gosto de pegar, por exemplo, antigamente, a gente ficava aí o refém, a fita cassete, salvou a gente disso. Você comprava um disco, você ouvia só aquele artista ali. Lá do A, lá do B, tal, a fita. Não, você montava ela do jeitinho que você queria. E eu gosto da coisa de ser eclético, assim. Eu me amarro em botar no aleatório e aí toca um Guns N' Roses e na sequência Valdique Soriano. Eu amo isso, cara. Maravilha. É, porque tu vai, não. Pera aí, agora volta. Agora é Valdique. Mas qual é o teu lado A aqui? Lado A? Martinho da Vila é o primeiro que eu cito sempre. Martinho, né? É maravilhoso. Martinho da Vila. Pra mim é top do top. E o B? O B. Não, no A ainda tem Benito de Paula. Tem... Djavan. Djavan. Maravilhoso. Roberto Carlos. Samba? É, samba. Adoro o Zeca Pagodinho. Martinho da Vila, Zeca. Gosto muito de Arlindo. E umas coisinhas, umas pagodinhas na 90. Jorge Aragão. Jorge Aragão. Amo o Jorge Aragão. Só pra contrariar. Só pra contrariar. Poxa, o Alexandre Pires fantástico. Ele é fantástico. E ainda ficou lindo depois, né? Porque ele começou meio magrinho, esquisitinho. E ele tá lindo. Fui encorpando, né? Fui encorpando. Ele foi fazendo sucesso. Ficando bonito. Mas eu tô lá do B. Tô lá do B. Pô, o homem é lado A pra caramba. O homem é o rei. Mas Roberto Carlos tá ali. Você tá no A e o B com Roberto Carlos? Eu tô no A e no B. Eu falei A também? Tá no A. Você falou lá também? Então tá no A e o B. Mas A e o B. Tá ótimo. E, cara, e o Don? O Hildon tem uma história assim, pô, a minha mulher que me deu dois filhos, minha senhora. Como é que você conheceu ela? Ela fez um trabalho pra faculdade. Estava num grupo que uma outra pessoa me convidou pra participar. Era uma entrevista. De jornalismo. De jornalismo. Ela é jornalista. Depois eu encontrei com ela no corredor da Globo. Porque ela foi trabalhar na Globo. Aí um dia ela passa por mim no corredor. Tô passando e ela fala pra mim, Oi? Lembra de mim? Falei, pô, esqueci. Tá louca? É. Pra convencê-la a sair comigo, o que eu fiz? Eu falei, olha, vou fazer um último convite pra você. Mas assim, sem pressão. Você não tem nenhuma obrigação de ficar comigo. Eu quero te conhecer, sentar com você, tomar uma cerveja, bater um papo. Vamos. Aí, meu irmão, aí... Foi sensacional. Aí o Hildon. Foi Hildon. Foi Hildon. Que virou um ídolo. Um ídolo. Porque ele acabou me ajudando muito, pô. Porque eu botei umas musiquinhas, cheguei, levei ela em casa, parei na porta. Clássico, né? Desliguei. Clássico. Eu tava esperando um sinal, porque tem isso também. Cara, eu sempre respeitei. Eu nunca cheguei numa mulher sem ela me dar um sinal. Entendi. E ela não tava me dando sinal, mano. Tava difícil pra caraca, meu irmão. Ela tava casado com dois filhos. Então, aí tocou essa música e falei, pô, tu já prestou atenção na letra dessa música? Não. O teu olhar caiu no meu. A tua boca na minha se perdeu. Foi tudo lindo, foi tão lindo foi. Eu nem me lembro o que veio depois. A tua voz dizendo amor. Foi tão bonito que o tempo até parou. De duas vidas uma se fez. E eu me vi nascendo outra vez. Eu vou. Saúde, palmas pra ele, por favor. Eu! Eu já me apaixonei por você. Não, calma. Já me apaixonei. Agora já era. Já tô comprometido. Não, não. Você acabou de cantar isso. Olhei nos meus olhos. Já tô apaixonado por você. Olhei nos seus olhos mesmo. Pra poder demonstrar toda a magia que ocorreu naquele momento. Mas vamos parar por aqui. Vou olhar por nada agora. Vou olhar pra c...